Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Letícia e bem-vindos ao canal Menina Lei Hoje estou aqui com o boizinho E eu vim mostrar pra vocês como preparar a silagem Não preparar, eu vou falar sobre a silagem Porque aqui em casa a gente compra a silagem pronta Pro boizinho e pros carneiros A produção vai mostrar o tamanho Tem uns 5, 6 metros Muito grande Pessoal, a gente compra uma carga Calma, vou deixar aqui do lado A gente compra uma carga de silagem E a gente, pra pôr a silagem aqui no chão A gente coloca essa aqui, tá vendo? Esse azul, é uma lona embaixo É a terra, daí é a salona Daí aqui eles colocam a silagem aqui Essa é a silagem, pessoal Vou mostrar de perto pra vocês Como que é a silagem Ela tem folhas, caroço, o milho O milho e a silagem, pessoal Olha aqui ó, uma casquinha de milho Os animais adoram, o carneiro e o boi adoram Aqui é um gominho de milho Bem pequenininho Daí eu tava falando aqui pra vocês Aqui tem a lona Daí a silagem, bem grande Daí colocam essa lona Essas lonas é vendida em agropecuário, pessoal Daí quando eles colocam essa lona O trator vem aqui e amassa Pra ficar bem apertadinho Pra não ocupar muito lugar Daí depois que eles fazem isso Eles colocam essa lona aqui ó Que também é vendida em agropecuário E daí tem essa terra, pessoal Pra que não estragasse a silagem Porque ela precisa ser coberta Eles pegam a terra do lado E colocam em cima Como o meu pai faz ó Aqui tem as terras em cima E a gente, como pessoal Vocês estão vendo Tem essa cerca aqui Antes de soltar o boizinho aqui no pasto A gente tinha que pôr esse aqui Senão ele vinha aqui E ele vinha subir aqui E como vocês podem ver As galinhas subiram E fizeram os buraquinhos, olha Ainda bem que tem duas zonas por baixo E a gente colocou assim Porque se o boizinho tivesse solto E ele vinha aqui Ele ia pisar e ia estragar a silagem Daí não adiantava dar pra eles E esse aqui, pessoal Tem que ser sempre coberto O milho, depois que ele é moído E feito a silagem Que a silagem é o milho Tem que ser bem coberto Porque o milho Ele vai fermentando Debaixo das lonas E quando você usa Em pouquinho em pouquinho De manhã Porque a gente dá de manhã Aqui em casa Não sei que horário Que vocês dão a silagem Se você mora numa chacra A gente dá de manhã E de noitinho Assim, quando tá escurecendo E a gente tira Os dois baldes Pro carneiro E pro boizinho Daí, pessoal Pode ficar muito tempo Pode ficar mais de um ano Um ano e meio Por aí Que daí ele não estraga Quanto mais anos ele fica Melhor a fermentação Que daí essa fermentação Ela dá energia Pros animais Ela dá proteína E essas coisas E quando você vai fechar Tem que fechar muito bem E pôr a terra de novo E esses aqui, pessoal Ah, antes de eu falar Isso aqui, pessoal Por que tem que fechar? Porque o milho Ele pode bolorar Daí estraga, né? Daí não é bom Dá pros animais Estragado, né? E esse aqui, pessoal Quando os Pessoal, vocês escutaram O novo animal, né? Eu vou falar No próximo vídeo Esse milho Essa silagem que sobra Ela tá seca E essa aqui A gente usa para tudo A gente coloca na horta Que ajuda muito Na terra das plantas Na terra das frutas Das frutíferas E eu vou mostrar aqui Esse saco aqui, ó Que ele também É vendido em agropecuária É esse saco aqui, ó Bem grandão E dá pra você Comprar sim A carga de silagem Que daí depois Você pode vir Por aqui nesse saco Você enche Mais ou menos aqui E fecha Bem fechado, pessoal Porque é a mesma coisa Aqui da silagem Grande Que daí ele Ajuda, né? Pra diminuir Pra daí Esses aqui Ficam guardados Pra você usar E dá pra comprar Esse aqui pronto Nas agropecuárias Que já vem com a silagem Dentro Que também é bom Só que a gente Nunca comprou assim A gente compra Carga grande Pra durar Bastante dias E eu vou mostrar Pra vocês Vou abrir Essa silagem E eu vou pegar No balde Pra mostrar Pra vocês Talvez seja Um pouco difícil Porque tem a terra Eu vou ter que subir Aqui E pessoal Tem muito vento Aqui agora E de manhã Tava zero grau Pessoal Muito frio mesmo Por isso Eu tô ali Taca e com Bastante blusa Agora eu vou Erguer Esse aqui Eu acho Pessoal Que eu vou ter Que tirar Um pouco da terra Vou pegar E eu vou tirar Dessa terra E vou abrir Já volto com vocês Pessoal A gente ergueu Aqui A produção Tinha que me ajudar Porque tava pesado Daí ela me ajudou A tirar E é assim Pessoal Que é a silagem Do milho Ele é bem Molhadinho Em cima Embaixo Olha Ele é mais seco E por dia Você tem que tirar Tipo uma fatia De bolo Sabe Quando você vai cortar O bolo Você tem que Tirar e pôr no balde E Sempre depois Que você usa Você tem que fechar bem Porque daí No outro dia Que você for usar Ele vai tá verde Que daí ele vai tá Bolorado Daí é muito importante Fechar sempre E agora Eu vou encher Aqui no balde Tchau 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 Pessoal A gente encheu Vou colocar A gente encheu Esse aqui É pro boizinho Que ele tá Começando Ele está Iniciando A comer a silagem Olha Ele come tudo Mesmo As folhas E caroço Também E come tudo Aqui eu vou deixar Aqui do lado Que depois Eu vou ter que fechar E depois Eu vou ter que dar Pro boi E esse malhar Aqui pessoal É pros carneiros É um balde Por dia Assim Folha Milho Eles comem Tudo mesmo E agora Eu vou deixar Ele do lado Porque agora A gente Vai tampar Enquanto eu vou tampando Eu vou falar Umas coisas Muito importantes Pra vocês Vou pôr aqui E aqui pessoal Enquanto eu vou tampando Eu vou falar Uma coisa importante Pra vocês Que essa silagem Ela é Boa Pra dar energia E proteína Pros animais E Ela também Ela ajuda A complementar O alimentação Dos animais Como o boizinho Tá comendo Pátio Vai ajudar A silagem A complementar A comida dele E a mesma coisa Com os carneiros Vou vir mais pra cá Pra eu arrumar Aqui Deixar bem Fechadinho Assim Assim Pessoal Eu tô fechando Bem Porque é muito importante Que não Entra ar Quando for abrir Outra vez Não vai estar Estragado Então é bem importante Deixar bem Fechadinho Assim Eu acho Que já tá Bem fechado Pessoal Agora vamos Dar lá pro boizinho E lá pro carneiro Então vamos nessa Pessoal Primeiro a gente Vai dar o baldinho Pro boizinho E depois a gente Vai levar lá o balde Grande pros carneiros Aqui é o pasto Onde o boizinho Come Tava bem grande Assim Agora tá bem baixinho De tanto que ele já comeu O boizinho Não tá mais mamando Daí agora ele come pasto E ele não tá comendo Ração Também E os carneiros A gente não dá mais Aveia branca Pra eles E se inscreva no canal É aqui Pessoal Onde que a gente Deixa O potinho Assim O coxo Pra dar ração Pra eles E os carneiros Estão vindo Aqui Pessoal Aqui É o Eu esqueci o nome Pessoal Sabia É Celaje Celaje Lembrei Eu vou pôr aqui Assim Um pouquinho Pessoal Vocês sabiam Que as carneiras Estão prenhas Elas vão ter filhotes Daqui Alguns dias Se você quer Saber sobre os filhotinhos Dos carneiros Escreva nos comentários E dá o like Vou deixar aqui Daqui a pouco O boizinho Já vem Agora vamos dar Lá pros carneiros Pessoal Essa aqui Tá prenha Logo ela já vai ter os filhotes Deixa o colete Então vamos lá Dar pros carneiros Pessoal A gente tava indo Lá pra dar o bode E eu vou vir mais perto Pra mostrar uma coisa Pra vocês Olha quem tá em pé A produção vai mostrar Quem tá em pé Ali ó O porco O porco O porco tá em pé Vamos mais perto Pra vocês conseguirem ver Aqui ó Quer ver? Pessoal Eu já gravei vídeo No canal Sobre o torresmo Se você não assistiu O link vai estar aqui em cima O porco Eu acho que tá com fome Um pouco Ele vive pulando aí Agora nós vamos lá Dar a silagem Pros carneiros E não é que eu cansei De segurar esse balde E os carneiros Estão vindos Fica aí vovó Pedra a produção Isso A produção fechou a porta Pros carneiros não virem Porque eu tenho um pouquinho De medo Pessoal Bom a gente trancou Os carneiros Porque senão Eles iam correndo Não ia deixar eu falar com vocês E eu tenho um pouquinho de medo De a gente trancou Aqui pessoal Não vim mais trancar Aqui eu já gravei Sobre o tour A prisco dos carneiros E a limpeza Foi em um vídeo só Só que em duas partes No caso uma Do tour E a uma da limpeza Aqui tem essa silagem velha Eu vou tirar E vou jogar ela assim No chão Que daí Essa silagem Que cai no chão Ela vai lá Com o esterco dos carneiros Que isso é muito bom Porque a silagem já é boa E o esterco mais ainda Então misturando os dois Ele fica um esterco muito bom Pra terra e pra plantas Então agora eu vou tirando assim Pessoal São duas carneiros Que estão prenha A vovó O nome dela é vovó Porque ela já teve um monte de filhotes Geralmente Dois E Por dia No caso assim Quando ela tá prenha Ela sempre tem Dois filhotes No caso gêmeos Já teve gêmeos E gêmeas Vou pôr aqui Que vai dar um ótimo esterco Depois faz Plantas Aqui tem bastante Vou pôr no chão Aqui Que depois Quando eles vêm aqui Eles vão passando o pé assim E vão derrubando assim No chão Vou tirar mais um pouquinho Eu acho que tá bom E agora eu vou pôr aqui Ah pessoal Eu vou mostrar pra vocês Assim de pertinho Aqui tá meio escuro pessoal Porque já tá no finalzinho da tarde Mas não faz mal Ó O cheiro é meio azedo É É estranho esse cheiro Vou pôr assim Vou pegar o balde E vou pôr assim É um balde Que dá tudo isso Tá caído? Acho que tá Aí Vou pôr pra cá Que depois eu pôr Eu vou espalhar Muito bem Assim Vou espalhar um pouquinho Tá quente pessoal? Fui passar a mão aqui Ficou quente É que certo Ele tava muito Amontoado Daí ele Aqueceu né Vou pôr aqui Aqui que faltou Só mais um pouquinho Acabou aqui no balde Vou espalhar mais Assim Tem que deixar bem espalhado Por cada canto Porque cada carneiro Vem de um lado Tem que deixar bem espalhado Pra eles poderem comer Tem que vir um pouquinho Mais pra cá Aqui E agora Abrir a porta Pros carneiros Agora eu tô abrindo A porta aqui Eles Sabem que eu tô vindo Abrir a porta Olha aqui pessoal Mais chocolate Essa aqui Que tá preenha pessoal E Essa aqui Tá preenha também Vou mostrar mais de perto Pra vocês Vocês viram como eles eram louco? Vou Essa aqui Tá preenha Passa Passa Ah não vai passar Tá bom Essa trapenha Prenha Tá com um filhote Calma gente E Essa aqui também Tá com um filhote Geralmente A dois É só aqui Ah pessoal E esse aqui É o reprodutor O macho Ele sentiu Que eu toquei nele Eu gosto da vovó Eu tenho um pouquinho medo dela Porque as vezes ela me avança Mas tudo bem né Eu vou gravar um vídeo Quando o filhotinho nascer Eu tô esperando muito Pra que eles nasçam Pra eu mostrar pra vocês Tudo sobre os Filhotinhos dos carneiros E espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se inscreva no canal E compartilha E deixa o seu like Se você gostou desse vídeo E um beijo e tchau Até o próximo vídeo Da menina Lê E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí